E estamos de volta e a gente vai falar da promoção mês da independência Sazon está acabando o mês de setembro, né? Afinalmente acaba hoje, mas ainda tem um recado para dar para você. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar uma força para você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. E para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. A foto mais criativa da semana ganha uma cesta recheada de alimentos do Mercadinho São Jorge, mais uma cesta de temperos Sazon. E para deixar seu prato mais delicioso, no final do mês o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e um lindo fogão. Além, claro, das cestas que você já conhece, que também vai ganhar, viu? Sazon e Mercadinho São Jorge juntos por você. 11 horas e 39 minutos e a gente vai anunciar agora. Não tem nada não, não tem nem uma música assim. Não? Ah, a ganhadora do fogão. O nome dela, eu não tenho como fazer aqui. O nome dela é a Mônica, o nome dela é Mônica Cardoso, lá da colônia Terra Nova 3. Eu acho show, olha só, botou o Sazon na casa toda e espalhou o Sazon até pela testa, literalmente. Porque está isso aqui, o pregado da testa dela. Mônica, você foi a ganhadora do fogão e além do fogão também vai levar uma super cesta de alimentos do Mercadinho São Jorge. A entrega é na quinta, né Ingrid? Quinta-feira? A gente vai acertar direito o dia da entrega, mas vai acertar daquele jeito. Bira, quero aquele canhão, tá? Eu vou querer aquele canhão funcionando, tá, Bira? Porque, poxa, a pessoa não acerta estourar o canhão e tem que arrumar o outro sobre essa leite. Se vira, se coça, negão, se coça. Um grande beijo para todo mundo da distribuidora Lopes, um grande beijo para todo mundo, principalmente para a Lene, que é o pessoal lá do Cina Cerepa, e também para o seu Givaldo. Givaldo Lopes, um grande beijo para todo o Bira, Rodrigo, todo mundo, as meninas que acompanham aí o programa, todas as entregas do programa e principalmente acompanha aqui o nosso programa da comunidade. Beijo para todas, Mônica, parabéns. 11 horas e 40 minutos, vamos lá. Olha só, gente, eu vi ali o fogão da Mônica, né, com tudo lá e muito rosa. Esse é o mês em que todas as unidades de saúde, tanto municipal, estadual e também da União, estão voltadas para o combate ao câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. E, claro, é o mais comum entre as mulheres. Gente, também tem câncer de mama nos homens, viu? É importante a gente dizer isso. 22% de novos casos aparecem sempre. E a gente está trazendo para você aqui, que está assistindo o programa da comunidade, um evento já para esse trabalho do Outubro Rosa, que é o mês de combate aos cânceres, os cânceres das mulheres. Então, fiquem atentos aí, porque o Juscelio Paiva já vai trazer aqui uma ação desse trabalho que vai ser durante todo o mês de outubro. Hoje é dia 30, mas a gente já começa nessa expectativa do Outubro Rosa. Vamos ver aqui com o Juscelio Paiva. Oi, Juscelio. Oi, Juscelio. É isso mesmo. Foi aberta oficialmente hoje a campanha do Outubro Rosa, que tem o objetivo de conscientizar as mulheres contra o câncer de mama e também de colo de útero. Só aqui em Manaus, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que até fim do ano, pelo menos 120 mil mulheres sejam acometidas pela doença. Então, o objetivo é realmente conscientizar e prevenir. E eles estão começando por aqui, olha. Uma iniciativa de uma empresa de ônibus aqui da capital, da Eucatur, já é o quinto ano consecutivo, e hoje a linha 640 está assim. Toda rosa, toda rosa, porque durante 30 dias o passageiro que for usar esse itinerário vai fazer realmente uma viagem contra o câncer de mama. Essa campanha ele já vem fazendo, abraçando, há cinco anos e realmente tem o objetivo de conscientizar. Vamos entrar aqui no ônibus e falar aqui que já tem motorista, já tem o pessoal que vão trabalhar durante todo o mês. Aqui é uma das mulheres que abraçou a causa, a dona Cristiane Gonçalves, ela que é a motorista da linha. Há pelo menos cinco anos, dona Cristiane, 2016, mais um ano que a senhora tem o privilégio de sentar aí na poltrona e pegar o volante aí durante este mês de outubro, que é um mês especial para as mulheres de combate ao câncer de mama. Sim, estamos aí, dando mais início a uma campanha. Há cinco anos estamos aqui dando início, incentivando para que venha acompanhar, para que a mulher venha cuidar do câncer de mama, que é preveniente, então nós estamos juntos na caminhada. Para você, mulher, dar início, venha junto com a gente. Vamos lá, mais essa campanha, aderir nessa campanha. A nossa empresa está aqui engajada a acompanhar e satisfazer a alegria de todos aqui. Então vamos lá com a gente. Muito obrigado e olha só, realmente está muito bonito pedir para o nosso cinegrafista Anderson Tavares mostrar. Balões rosas, também tem as fitas aqui na lateral. E aqui as pessoas que vão participar da campanha e já tem também os primeiros passageiros que vão andar normalmente. Agora uma coisa que não vai mudar, a passagem vai ser cobrada normalmente, mas vai ser durante 30 dias que eles vão ter a oportunidade de realmente ter um conhecimento melhor sobre essa doença que é o câncer de mama. É a segunda doença que mais acomete as mulheres no país, segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer. Aqui tem mais uma. A senhora, como mulher, acha importante essa conscientização do pessoal aí da empresa de estarem fazendo aí, estimulando as mulheres a ter um conhecimento melhor sobre o câncer de mama? É muito importante sim, para a nossa vida, hoje em dia, é até um incentivo a empresa ter essa iniciativa de transmitir essa mensagem, essa mensagem muito importante sobre a nossa saúde. Beleza, muito obrigado. Eu não lhe perguntei, como é o seu nome? Tânia. Dona Tânia, então está aí as palavras da Dona Tânia. E nós vamos sentar aqui, porque o ônibus vai sair daqui a pouquinho, e nós também vamos acompanhar, igual os outros passageiros. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar lotado, porque o 640, como todo mundo sabe, ele lota, não é isso? Juscelio, sai daí, que esse ônibus não vai para aí e vira não, meu filho. Oh, meu Deus. Ele lota, não é isso? É muito cheio de graça. Eu quero só ver se ele ficou até o final. Vou querer uma selfie desse ônibus, viu? Quero uma selfie com esse ônibus lotado, viu, Juscelio Paiva? Muito obrigada, Juscelio. Show. A gente tem que combater, sim, essas doenças. Doenças essas que trazem tanta falta de qualidade de vida para as pessoas, trazem problemas de saúde que afetam a família inteira, porque todo mundo sofre com câncer. Então é importante que nós saibamos como prevenir essas doenças dentro da nossa família. A gente continua falando de saúde. A gente falou agora do início da campanha do Outubro Rosa, que é a campanha de combate às doenças da mulher, né? As doenças do câncer de mama, câncer de útero. E a gente continua falando de saúde e dizendo para você que o índice de vulnerabilidade de transmissão de doenças é divulgado pela Secretaria Municipal de Manaus, foi divulgado e parece que diminuiu. Ou seja, o que é que significa isso? Significa que nós estamos pegando menos doença, porque o índice de vulnerabilidade, ou seja, nós somos mais vulneráveis, mais suscetíveis a ter doenças, diminuiu. E a Secretaria está trazendo informações para a gente. Danilo Alves está trazendo os detalhes aqui na tela. Danilo. Pois é, de acordo com o levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, que é feito pela Secretaria Municipal de Saúde, houve uma redução de 95,4% de bairros com alta vulnerabilidade de transmissão do Aedes aegypti. Significa o quê? De acordo com a CENSA, tem apenas um bairro com alto risco de transmissão. No 63, aqui em Manaus, apenas a Cidade Nova tem essa alta vulnerabilidade. E outros 26 apresentam média vulnerabilidade. Em novembro do ano passado, Manaus tinha 22 bairros com alta vulnerabilidade de risco de transmissão. E em janeiro, esse número reduziu para 17. Até o momento, 46 casos de zika vírus estão sendo investigados este mês. Desde o início das notificações, foram confirmados na capital 3.877 casos. E em mulheres grávidas, o número é de 448. Manaus permanece com dois casos confirmados de microcefalia em bebês. A CENSA agora deve concentrar o trabalho de prevenção nesses bairros com alta e média vulnerabilidade de transmissão. Danilo Alves para o programa agora. Também, obrigada Danilo. Também, exército, aeronáutica e marinha, as três forças armadas, todas as forças armadas, as três forças envolvidas também nesse combate. A lei das secretarias municipal e estadual e do Ministério da Saúde. Todo mundo aí tentando combater esse mosquito. Um mosquitinho, mas é uma miséria, é uma miséria de mosquito, né? A miséria, sabe, esse mosquito, viu, meu filho? Que praga que é esse mosquito, viu? E um mosquito que a gente pode combater com tanta simplicidade, faz a vistoria na casa, emborca tudo que pode virar reservatório de... Sai daqui! Inferno! Sai daqui! Ontem engoli um mosquito, uma merada dele não. Eu engoli um mosquito aqui, viu, uma merada dele que não engoli. Tava no meio do comentário, fui puxar o fôlego, ver o mosquito junto. A gente não pode interromper o comentário. Depois eu bebi água. E aí passou, virou proteína aqui do meu estômago, foi compensado. 11 horas e 48 minutos. Tem uma fila aí, ainda tá na fila? Será que ainda tem fila lá? Minha gente, uma fila monstra lá no Instituto de Identificação, que tava chegando lá na Emoan, que fica ali na Constantino Nery. Você que tá acompanhando informações aí do programa da Comunidade, o Fred Rocha foi lá cedo, porque tá tendo um mutirão pra emissão da carteira de identidade. Quem tava sem carteira de identidade, hoje era o último dia, começou ontem, né, Inglês? Foram dois dias. Quinta e sexta-feira, hoje é o último dia. E o Fred foi lá pra ver como é que tá a fila hoje. Se já tem pessoal vendendo suquinho de maracujá, salgadinho, enroladinho de salsicha, vamos ver como é que tá a situação lá. Salgadinho, essas coisas, né? Fred Rocha na tela, Fred. Desde cedo a fila era bem grande aqui para tirar a carteira de identidade. Nós estamos aqui na Avenida Pedro Teixeira, onde fica o Instituto de Identificação, e a fila já chega lá na esquina do Emoan, na Avenida Constantino Nery. Tem gente que chegou aqui muito cedo pra tentar tirar a carteira de identidade. A senhora chegou a que horas aqui? Seis da manhã. Já esperou pelo menos há quanto tempo? Mais três horas. Haja paciência, né? Há muita paciência. Pois é. É que, na verdade, o número de pessoas que veio tirar o RG superou a expectativa da organização aqui desse mutirão. A expectativa era atender cerca de 600 pessoas por dia. Mas só hoje estima-se que o atendimento vai chegar a 5 mil pessoas. E olha que ontem muita gente já veio aqui. Esse mutirão está sendo organizado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica em parceria com a SEJUSC, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Só pra você se localizar para tirar a carteira de identidade aqui no Instituto de Identificação Anderson Conceição Melo, que fica ao lado da Delegacia Geral, bem em frente ao Sambódromo. Quem não conseguir pegar a carteira de identidade hoje, vai ter até amanhã para conseguir o documento. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Então é até amanhã? Ah, não. Só pra pegar? Amanhã até meio-dia pra pegar? Hoje até 5 horas da tarde. Amanhã pra pegar até meio-dia. Foi isso? É, confirma aí, viu? Acho que é isso mesmo. Agora, gente, olha, a Ingrid Formoso, que está aqui no comando do programa nesse minutinho aqui, porque o Ivan está na ilha, está em reunião, está dizendo aqui que ontem não estava desse jeito. Ela também está desacarteirada, está sem o RG dela, mas já disse que não vai lá, vai continuar sem o RG. O RG dela está todo desmiuçado, que pegou chuva, ela correndo com o Sandova, lá na Ponta Negra, pegou chuva. E aí ela está sem o RG, agora o RG dela está desmiuçado. E não tem... Preferem prioridade aí? Não, viu, minha gente? Todo mundo, até a fila da prioridade dos velhinhos e do pessoal que está com criança de colo, está enorme. O negócio aqui está pegando pesado. Eu tenho a impressão que... Eu tenho a impressão que é importante o pessoal fazer outros mutirões, né? O pessoal tem que fazer outro mutirão desse daí. Porque faz tempo que minha mãe está sem identidade, não consegue ir lá tirar também, eu ia mandar ela em hoje, mas não vai não, filha. Fica em casa, minha filha. Fica em casa porque o negócio está pegando pesado aqui. É importante que o departamento de identificação faça outros mutirões desses, porque tem muita gente que está sem identidade, infelizmente, né? E aí a gente precisa ter um serviço que não traga tanto constrangimento, porque é um constrangimento. A pessoa ficar três horas na fila é muito tempo numa fila. Mas valeu pelo mutirão, acho que é isso que é importante, fazer o mutirão, mas se fizer com mais... com uma periodicidade menor, com mais frequência, dá para tentar diminuir aí esse trabalho todo do povo. 11h52, vem o quê, diretora, pela frente? Olha só, gente, a equipe do Agora voltou à rua Tangaraz, atravessa São Pedro, no Terra Nova 2, na Zona Oeste de Manaus, para mostrar que, infelizmente, o descaso com os moradores continua. A gente trouxe ainda há pouco aqui uma reportagem da Marquise Pereira falando sobre que Manaus está entre as cinco piores cidades com o núcleo de respeito à qualidade de vida. E a infraestrutura é um dos aspectos que conta na hora de se fazer uma pesquisa como essa. O caso lá da rua Tangará é um desses casos. A gente vai trazer destaque de comunidade, que o Walter Frota foi lá, conferir como é que está a denúncia da comunidade ali na Zona Oeste da cidade, e, principalmente, ver de perto essa dificuldade que os moradores da rua Tangará passam todos os dias. Na tela do programa da comunidade, a denúncia hoje vem da Zona Oeste. Bom, estou aqui na companhia da dona Terezinha e do neto dela, sentindo aqui na pele as dificuldades que os moradores sentem no momento que descem aqui e atravessam São Pedro. A dona Terezinha já tem 70 anos de idade, dona Terezinha. A senhora já caiu aqui também, né? Já, já caí, bati a perna, e daí agora que eu estou andando melhor. Fiquei com a aleijada, está subindo aqui, isso aqui escorreguei e eu caí. Olha, minha perna está horrível, doente. Eu fiquei doentona mesmo nessa queda. Agora, dona Terezinha, se estiver chovendo, só precisar sair de casa? Vou sair. Quando chove, não posso sair, porque não tem como sair, porque é muito liso, muito liso. Só sai quando está o sol, assim, que chuga. Aí a gente anda um pouco, é arriscado, a gente ainda cai. Ali eu caio, muita gente já caíram aqui. Nessa situação aqui de falta de infraestrutura, fica muito ruim para a senhora? Fica difícil, difícil mesmo. Eu já caí, tenho medo de cair. Quando eu saio mais é com ela do meu lado. Ela é o neto me segurando, porque eu já tenho 70 anos, né? E se não, Deus me livre, se eu chegar a cair agora, ela tem um defeito na perna, olha a munheca. Minha munheca é quebrada, olha aí. Nós fizemos uma reportagem aqui ao vivo, aqui para o programa Agora, e você vai conferir como é que foi essa reportagem, e infelizmente ainda continua a mesma situação aqui. Olha só o risco, o senhor Raimundinho, que é um cadeirante, que precisa se locomover para ir ao médico, né? Para ir nas suas consultas, precisam aí da ajuda dos vizinhos, né? Se trancar cedo porque é muito arriscado, entendeu? Muito perigoso, muito assalto, entendeu? Porque não tem carro da polícia, que, pô, outra coisa, não tem esfalto, né? Para o carro vir. E também não tem poste, né? Para clarear, assim, para a relâmpada, né? Para ficar mais claro, para a gente ficar um pouco, assim, e mais com segurança, né? Para o carro da polícia passar. A gente, dentro de casa, a gente tem que ficar trancado, tem que ficar na chave, porque não pode deixar a casa aberta, né? O carro de ladrão. Aqui os moradores percorrem cerca de 800 metros para pegar o ônibus, que fica na Avenida Cristã. Outro problema é o carro coletor de lixo que não passa aqui na rua devido às condições. Não desce nada para lá. Aqui, como vocês podem ver, né? O lixo ali, ó, como é que fica, né? Você acumula. A vizinha não tem culpa, por quê? Porque ela não vai guardar coisas fedorendo na casa dela, né? Aí tem que botar na frente, esperando aí o milagre que o lixo apareça por aqui, né? O Eudes foi quem entrou em contato com a nossa produção, contou essa situação. Nós viemos naquela vez, fizemos um link ao vivo e agora voltamos novamente para relatar essas dificuldades. Nós estamos reivindicando aqui ao poder público o asfalto, o meio fio, a sarjeta, que foi prometida para cá, para essa rua Tangará, através de São Pedro. Nós estamos pedindo ao poder público que possa olhar para essa população que aqui está, esses moradores que aqui estão. O que nós pedimos? Que promessa seja realizada, né? É o que nós pedimos a todo órgão público que estão vendo a situação desse povo aqui do Terra Nova. Eu avisei que a gente era carne de pescoço. Não é de hoje que a gente diz que a gente é carne de pescoço. Carne de pescoço é aquela carne que é dura, né? É isso? Por isso que a gente diz que é carne de pescoço? A gente fez um link lá. Lá naquela época, quando o Walter Frota fez uma transmissão ao vivo na rua Tangará, a gente já havia solicitado uma informação da Semif. A Semif, com toda certeza, disse que ia resolver dali há pouco tempo. Ou seja, até agora não resolveu e nós pedimos uma outra nota. A Semif diz que as vias Tangará e Travessa São Pedro já receberam obras de drenagem profunda. E uma delas, a Tangará, já começou a ser terraplanada. Na sequência, as ruas serão devidamente asfaltadas e hoje as equipes da Semif permanecem no bairro executando trabalhos nas vias Tupinambarana e as outras lá. Com relação à iluminação pública, a Unidade Gestora dos Projetos Municipais de Abastecimento informou que já tomou ciência do caso, mas que vai acionar a Manaus Luiz para poder resolver a situação da rua Tangará e todas e a Travessa São Pedro. Agora, olha só. Sabe que a produção aqui do programa da comunidade é entrosada, né? É uma produção que funciona como se fosse ali um relogio, né? Aí o Josemar, enquanto a gente estava vendo aqui a reportagem do Walter, diz para mim, Marcia, olha, Tangará é o nome de um pássaro. É, é o nome de um pássaro e significa, a palavra Tangará, aquele que roda em volta, não é isso? Anda em volta, anda em volta. Está aqui o pássaro. Bonito pássaro, peito azul, a cabeça vermelha. Pássaro bonito. Bonito, nada a ver com a rua. Agora, põe a imagem da rua, Cris. Pense numa rua feia. Pense numa rua que não traz nenhuma qualidade de vida à população. Pense numa rua que está só o caco, esburacada, sem asfalto, sem nada. Quando é que vão arrumar, afinal de contas, essa rua? A gente vai ter que fazer quantas matérias, quantas reportagens ainda, para poder resolver o problema dessa rua? Essa é a pergunta que não quer calar. Quantas vezes o Walter Frota vai ter que ir lá, falar, conversar com a população? Até encher. É assim que a gente vai fazer. A gente vai falar até resolver o problema. Porque a gente não pode fechar os nossos olhos e virar as costas para uma população que todos os dias denuncia essas irregularidades. Todos os dias essas pessoas brigam e reclamam para ter iluminação pública, fornecimento de água. Todos os dias essas pessoas brigam e reclamam para poder ter qualidade de vida. Qualidade de vida não é luxo, minha gente. Qualidade de vida não é luxo. É exigência legal. Quem determinou o que é qualidade de vida? Quem foi que determinou quais são os direitos dessas pessoas? Nossa Constituição Federal. A nossa Carta Magna. Todo mundo fala bonito, né? Todo mundo acha Constituição Federal, Carta Magna, Lei Maior. É tão bonito falar esses nomes. Bonito! Ninguém vive de bonito. A gente vive de realização do que é na prática. O que é que está acontecendo na vida dessas pessoas? É assim que a gente vive. A gente não pode o tempo todo ficar esperando um posicionamento do poder público e deixar que essas pessoas não tenham dignidade. Vocês viram que na primeira reportagem o Walter Frota acompanhou uma pessoa, as pessoas carregando um cadeirante. Carregando um cadeirante. Vocês sabem por que existe a lei da acessibilidade? A lei da acessibilidade existe para dar dignidade a quem é cadeirante, a quem tem problemas visuais, a quem tem qualquer tipo de deficiência e por causa disso não pode transitar como uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência. A lei da acessibilidade existe para que pessoas, como o cadeirante que a gente mostrou aqui na reportagem, tenha dignidade para que ele possa sozinho, sem depender de ninguém, ter acesso a uma rua principal e ter acesso a um transporte público. mas aqui ele não tem dignidade. O cadeirante aqui da rua Tangará tem que ser carregado porque ele sozinho com a cadeira dele de rodas não pode subir a ladeira, não pode trafegar pela rua porque a cadeira de rodas dele vai quebrar e vai atolar. Essa que é a realidade. Vamos esperar que a semif tome providências. Vamos esperar que a semif... Olha aí a imagem. Olha a imagem. Olha só. Isso é falta de dignidade, gente. Cadê a dignidade da pessoa humana prevista na nossa Constituição Federal? É bonito dizer essa palavra, né? É bonito dizer Constituição Federal, Carta Magna, lei maior do nosso Estado, mas na prática é isso aí que está acontecendo. 12 horas e 2 minutos, volta para mim. Vamos amenizar, né? Não dá para a gente falar só de coisa assim, né? Os meninos ali da música estão até lagrimando já. Chora não, Felipe, tá? Recupera, porque daqui a pouco vocês vão ter que cantar de novo. Chora não, tá bom? Fica arrasado, não. É assim mesmo. Todo dia é isso aqui, viu? Todo dia a gente mostra. Pensativo, ó, Rodrigo, né? Rodrigo fez cara de pensativo. Daqui a pouco a gente canta aqui, viu? Enquanto eles se preparam para cantar eu vou te dando uma dica. Vem aqui comigo, porque dica é comigo. Você já sabe, né? Vem cá. Tá difícil a vida, né? Não tá conseguindo emagrecer, tá com aquele quilinho extra assim que tá te dando dor de cabeça. Não tem milagre para ter um corpo perfeito. Mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ah, eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou pra mim o Lipo Max. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber. Quase 10 quilos. Então o Lipo Max pra mim foi um achado. Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipo Max Shake é esse saquinho aqui, olha. Você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Ele vem em sachê. Saquinho nada, sachê. É muito prático e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipo Max, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas logarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí? Troca de farmácia, mas não troca de produto. Aí você que tá na dieta, né? Tá fazendo a dieta direitinho. Pode comer no fim de semana? Pode mesmo. E pode comer lá na peixaria do Almirante. Gente, a comida lá é boa, gente. Porque eu fui lá e comi. Sidney, um grande beijo pra todos vocês aí da peixaria do Almirante. E você que é telespectador do programa da comunidade, também pode ganhar um vale-almoço pra duas pessoas. A peixaria do Almirante fica na Avenida Padre Cabaleiro Martins, lá no Santo Antônio. Telefone pra contato 99108-8747. 98413-5469-89, Ingrid. 89, 5489. A pessoa tá com a lente nova, tá arregaçando aqui, mas ainda tá longe. E aí você vai ligar pra gente, vai dizer que quer participar. E quando eu disser alô, você vai dizer alô? Não. Você vai dizer oi? Não. Você vai dizer peixaria do Almirante. Muito show o nosso agora premiado de hoje. que eu queria já. Eu já queria para mim. Eu já queria mesmo. A gente vai pro intervalo. Volta já já. Mas você que tem do outro lado vai ficar com foto do nosso WhatsApp. Beijos para todos. A gente volta daqui a pouquinho. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.